Marinho Móveis, aqui no quilômetro 21 da Raposo Tavares, mais de 3 mil metros, quase 4 mil metros, em conjunto estofado, sala de jantar. E pronta entrega, lançamento, direto, aliás, tem esse produto aqui, lançamento, tecido exclusivo, olha o design do estofado, aliás, uma coisa importante que eu gostaria de dizer. Três, dois lugares, com babado, almofadas. Esse sofá aqui, estão vendendo um sofá que tem assinatura, que muitas vezes você é um engodo, muitas vezes, né, porque você paga mais caro, mas você fica ali pra cobrar caro. Aqui, vira bem, assinatura do de graça, não tem problema, assinatura do assinatura na garantia, 5 anos de garantia, 5 anos de garantia, 5 anos de garantia na estrutura. Não vai pagar assinatura pelo design, porque nós temos realmente pelo design, você vai verificar, vem a ver, tem muita coisa. E tem também tecido exclusivo, como esse caso, você não acha, só acha tecido aí no máximo em lojas de decoração de alto padrão. E você não vai pagar mais caro, você vai comprar na fábrica com preço de fábrica, gente. Quer ver, ó? Olha o exemplo, mostra aquele pacotão. Pacotão, vai lá, ó, você tem conjunto estofado, dois de três lugares, mais mesa de centro e lateral e a cadeira decorativa. São só 9 conjuntos aqui. São apenas 9 pacotes, né? Na Raposo Tavares, no quilômetro 21. Esse aqui, você vai fazer em quantos pagamentos, Wagner? 12 pagamentos de R$ 88,00, é tecido jeans, tá, gente? É somente essa opção de tecido nesse preço, mas tem muitas outras opções, é só você vir aqui no 21. Lançamento, couro ecológico importado, 3 em 2 lugares e o modelo também é novo pra comemorar o tecido. Tem muito lançamento, você tá vendo, né? 12 de 98, um conjunto estofado com esse visual, com essa aparência, com esse conforto, você acha por aí? Você não acha por aí, você acha aqui. 12 de quanto? 12 de 98. Acha aqui aonde? Aqui no 21, vem pro 21 que você vai verificar que aqui tem o melhor mesmo, é fábrica. Raposo Tavares, quilômetro 21, telefone. 7922-9192. Marinho, vem.